Oi gente, tudo bem com vocês? Espero muito que sim, já começando mais um vídeo para o canal. Como sempre falo, né? Você quer não ver o vídeo, você deixa o like, se inscreve no canal aí, ativa o sininho, pra não perder nenhum vídeo que eu puxar por aqui, deixa algum comentário e bora lá para mais um vídeo, né? Mais uma semana se iniciando, é segunda-feira, né? Agora é sete horas da manhã e eu estou indo levar minha pequenininha, né? Ela passou mais uma semana em casa, né? Ela estava doente da garganta e hoje ela está bem melhor. Está no antibiótico ainda, né? Mas a Fábio passou, graças a Deus, e hoje ela vai para a escola. Eu estou aproveitando e vou lá na creche, né? Para ver se eu consigo começar com a diretora, com o pessoal lá para ver se tem vaga para o José Adrien. E é isso, né? Ver o que precisa, o que precisa comprar, ver também o transporte para ver se vai... Como é? Eu não sei, né? Depois eu vou compartilhar com vocês aí, tá bom? Então vamos lá, deixa o like e bora lá. Olha como é bonitinho aqui. Tem uns brinquedinhos. Aí eles lancham tudinho aqui, Armina, preste atenção aqui neles, né? Nessa cadeirinha aqui, ó. Aí bota para dormir também. Bom dia. Eles jogam na sala, é? É. Mas é só depois de um ano. Nessa cadeirinha. Aham. Duas horas depois. Beleza. Bota. Opa. Lancho. E aí. Oh. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Boa aula hoje. Então é isso gente. Um vídeo bem rapidinho tá. Gravei um pouquinho pra vocês. Não gravei muito lá né. Foi só lá no refeitório. Um lugar bem aconchegante. Bem legal. Gostei. Mas lá tem o cafezinho da manhã. Tem o almoço. Tem o lanche da tarde. Tem a janta né. Acho que os pequenininhos são o dia todo. As crianças até meio dia. Gostei lá. Em relação ao meio de transporte. É. Vem um micro ônibus até metade do caminho né. Vamos dizer assim. E. Eu tenho que levar ele daqui de casa pro. Pro ponto ali. De lá vai o ônibus né. Graças a Deus. Geralmente eu tô mais aliviada. Não sei como é que vai ser né. Quando Deus abençoar que surge alguma vaga pra ele. Que foi o primeiro dia hoje. Chorando. Quero minha mãe. Quero minha mãe. Pente da uma dó. Essas meninas cuida bem direitinho deles. Eu gostei. Então é isso gente. Espero que tenham gostado desse vídeo. Deixa o like. Se inscreve no canal. Ativa o sininho. E até o próximo vídeo. Se Deus quiser. Tchau. 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 Tchau.